Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e a garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Pelação que nos aponta ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Amado irmão, amada irmã, celebramos hoje, neste segundo domingo da Páscoa, dia do Senhor, a festa da Divina Misericórdia. Somos chamados a compreender de fato e a nos deixar tocar e ser encharcados pela Misericórdia Divina. A Misericórdia Divina que se manifesta neste gesto bonito da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Somos chamados a vencer a nossa incredulidade. Somos desafiados, na verdade, a cuidar dos desgastes que não nos permitem eternamente perceber a força do amor de nosso Deus. Ora, se o coração da gente não se torna mais ou não é mais capaz de se deixar tocar eternamente pela força do amor de Deus manifestada em Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição, nós seremos como Tomé. Não seremos capazes de acreditar, sobretudo na medida em que estivermos distanciados da comunidade onde Ele, Cristo, se manifesta. Uma condição que precisamos aprender. A experiência da manifestação de Cristo a nós se dá na experiência da comunidade de fé, que a nossa família tem que ser, que a comunidade e igreja que se congrega é. Este desafio é, pois, para nós um enfrentamento nesta escola da comunhão. Pois é na experiência bonita da comunidade que o Senhor manifesta a força da sua misericórdia. Os discípulos que estavam congregados experimentaram a alegria da presença do Senhor e acreditaram, receberam o dom do Espírito Santo quando o Senhor sopra sobre eles. Tomé, fora daquele convívio da vida de comunidade, não recebera a mesma graça. E por isso, incrédulo, soberbo e desrespeitoso no seu modo de ser. Mas oito dias depois, eles estavam de novo reunidos em casa. Tomé estava com eles. As portas também estavam fechadas. Ainda havia um caminho longo a ser percorrido para que as portas, sobretudo do coração, se abrissem. E o Senhor se põe no meio deles e lhes diz, a paz esteja convosco. Foi quando Tomé ouve de Jesus, põe teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Não havia, pois, derramada a misericórdia do Senhor pela força de sua presença amorosa, ali comprovada, senão dizer o que Tomé disse. Meu Senhor e meu Deus, mas Jesus lhe faz uma observação que serve para nós. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus assim realiza para nós tantos sinais, para que nós possamos compreender e acreditar que Ele, Jesus, é o Cristo, o Filho, o Filho de Deus. Estes sinais nos são dados exatamente para que nós acreditemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E essa manifestação é a manifestação profunda da sua misericórdia. Por isso a escuta da palavra santa de Deus, no que está escrito neste livro sagrado, como palavra, como palavra amorosa de Deus. Escritos para que acrediteis, como diz o evangelista, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo nele, porque só crendo nele é que nós podemos ter a vida em seu nome. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, diz assim, como advertência, nos ajudando a criar essa sensibilidade profunda para experimentarmos a misericórdia de Deus. Minha palavra se dirige a vós. Pequeninos em Cristo, nova próle da igreja, graça do Pai, fecundidade da mãe, germe, santo, multidão renovada, flor de nossa honra e fruto do nosso trabalho. Minha alegria e coroa, todos vós que permaneceis firmes no Senhor. O que vale não é mais ser desta ou daquela nação, deste ou daquele grupo. O que vale é que somos todos um só em Cristo Jesus. É nisso que está a força da misericórdia de Deus para nós. A misericórdia de Deus é, portanto, o sacramento da vida nova que começa no tempo presente pela remissão de todos os pecados passados, atingindo a plenitude na ressurreição dos mortos. Deus nos ajude a compreender, a nos tocar, a nos banhar, a nos purificar na força desta misericórdia infinita e inesgotável de Deus para conosco, para que a nossa vida seja qualificada, à altura da nossa condição e da nossa dignidade de filhos e filhas de nosso Deus. A nos purificar na força da vida. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas súplicas e preces, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém.